Bom, agora a gente vai falar de um assunto muito sério, nós vamos falar sobre a violência contra as mulheres, justamente nessa época do ano que é realizada internacionalmente a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, agregando celebrações de conteúdos contra a violência que se estendem de 25 de novembro até o dia 10 de dezembro, certo Tati? Certíssimo Totó, em alusão a essa campanha de mobilização contra a violência, o CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência aqui de Três Lagoas, está promovendo desde a semana passada um webinário. Olha, legal, e o objetivo é bem claro, tá? É o de promover o diálogo e a conscientização sobre esse assunto. E por isso que a gente recebe aqui no nosso estúdio a coordenadora do CRAM, a Lini Rocha. Bom dia, Lini. Bom dia, muito obrigada. Bom dia, Lini. Imagina, é um prazer recebê-la. Um assunto tão pertinente, um assunto que parece nunca perder a validade, infelizmente. A gente queria que um dia a gente sentasse aqui pra falar que não precisa mais ser discutido isso, né? Ainda mais com os últimos acontecimentos aqui em Três Lagoas, né? Ainda mais com os últimos acontecimentos. Infelizmente, Três Lagoas é um dos municípios mais violentos quando o assunto é violência contra a mulher, né? A Lini, bom dia mais uma vez. Explica pra gente o que é, portanto, o 16 Dias de Ativismo. O 16 Dias de Ativismo, ele é uma campanha, como o Toto falou, internacional, que surgiu em 1991, com o objetivo de trazer pra debate as questões e denunciar as violações de direitos contra as mulheres. Aqui no Brasil, ele acontece em 16 dias mais 5, porque a gente começa no dia da consciência negra, considerando a questão da mulher negra vítima de violência de gênero, de raça e de classe. Então, nós trabalhamos desde o dia 20. O nosso webinário aqui em Três Lagoas, nós começamos no dia 19 de novembro, com o tema Mulheres Negras e Subjetividades. E continuaremos agora com os outros temas, no dia 25. Amanhã. Amanhã, isso mesmo. Nós trabalharemos o tema Políticas Públicas para Mulheres, um grito de socorro, em alusão ao próprio dia de amanhã, 25 de novembro, que é o dia da não violência contra as mulheres. O dia pela não violência. Depois, nós trabalhamos no dia 1º de dezembro, em alusão ao Dia Mundial de Combate à Aids, com o tema O Protagonismo Feminino da Mulher na Saúde do Seu Corpo. Depois, nós trabalharemos no dia 7 de dezembro, em alusão ao dia 6 de dezembro, que é o dia do homem pelo fim da violência contra as mulheres. Isso. Nesse dia, o nosso tema é Subjetividade Masculina, das violências silenciosas contra as mulheres ao feminicídio. Um tema super atual, onde a gente traz diferentes palestrantes de muitos lugares e da nossa própria cidade, para debater o tema. E a gente finaliza, no dia 10 de dezembro, que é o dia dos direitos humanos, com o tema Direitos Humanos e as Mudanças de Paradigmas Referentes à Igualdade de Gênero no Brasil. Que aí a gente traz a questão do ser mulher. Quando a gente fala dessa igualdade de gênero, nós trazemos também a população LGBT, as mulheres trans, mulheres lésbicas, em diferentes formas de se representar na sociedade. E que, independente da sua forma de representação, sofrem violência de gênero. Isso vai ser tudo online? Tudo online. Online e de graça. E de graça, gratuito. Como que a gente pode acompanhar essas palestras, Aline? Essas palestras, você precisa enviar que deseja participar para o nosso e-mail do CRAM, que é cram.trêslagoas.ms.gov.br Repete esse endereço enorme aí. Isso, cram, C-R-A-M, arroba trêslagoas.ms.gov.br Você precisa enviar lá seu nome e seu e-mail, porque muitas vezes a pessoa envia que quer, mas não é daquele e-mail que ela está enviando. Certo. Porque no dia do invento, a gente envia o link para ela nesse e-mail que ela cadastrou. Ah, legal. E aí ela clica no link e participa, esse link, a direciona direto para a sala online. Que legal, bem organizado, muito joia. Agora, deixando de lado os webinários, que já ficou bem explicadinho para a gente, vamos falar especificamente sobre essas ações, mas com relação ao ano de 2020, os atendimentos no CRAM. Como é que foi esse ano, Aline? Esse ano foi um ano surpreendente. Em qual aspecto? Em diferentes aspectos. Por exemplo, nós inauguramos em março, mas no dia que a gente inaugurou, foi declarada a pandemia aqui em Três Lagoas, proibiu a questão de aglomeração e tudo mais, né? Então, nós não tivemos a inauguração. Me recordo. Isso. Teve um processo na mídia falando que estava sendo aberto o CRAM, mas nós não tivemos a oportunidade de divulgar o serviço com muito afinco, como gostaríamos. Mas, apesar disso, nós podemos dizer que estava morno nos primeiros dois meses, mas que agora nós temos muitos casos. O CRAM realmente está com, atualmente, 409 casos diferentes, lógico, de mulheres vítimas de violência para atendimento. E quais são esses atendimentos? Essa mulher, o que ela recebe lá? Ela recebe o acompanhamento psicológico, psicossocial, pedagógico, psicossocial, social e jurídico. Que é muito importante. Isso. Muito, muito. E nós fazemos uma ligação muito direta com a Defensoria Pública, aqui na pessoa da doutora Rita de Cássia, que nos acompanha sempre que precisamos e os encaminhamentos para ela são diretos. Sim, ela sempre dá um apoio muito grande para a gente. Eu acredito que o CRAM chegou num momento incrível, né? Porque com essa coisa de isolamento social aumentou muito os casos, né? Na verdade, nós falamos que eles apenas acentuaram, né? Eles já existiam de uma forma mais velada, estava mais naturalizado e com a pandemia as coisas ficaram mais acentuadas. E aí, porque aquela pessoa que não sofria agressão permaneceu sem sofrer. Aquela que já sofria de uma forma mais leve, mais simbólica, apenas se efetivou. Às vezes só verbal, né? E não classificava isso como violência. É, nós... Eu trabalho... Antes de ser coordenadora, eu trabalhei muitos anos como técnica. E nós podemos... Eu posso falar, a partir do meu relato de experiência, que as mulheres, infelizmente, muitas delas só reconhecem que sofrem violência quando chegam na violência física. E na realidade, existem outros tipos de violência, né? Isso, isso mesmo. É importante a gente citar isso. Quais são esses cinco tipos de violência, Aline? Nós temos a violência psicológica, que ela atua de uma forma muito simbólica, de uma forma naturalizada, onde a pessoa não verifica que sofre violência, que é aquela manipulação, o ciúme excessivo. Aquelas questões, por exemplo, de... Ah, você não faz isso porque isso não é coisa de mulher, e a mulher acredita que é dessa forma, né? E esse acreditar dessa forma e essa manipulação é violência psicológica. Claro, tem outras formas mais severas. Esse é um exemplo leve. Aí nós temos a violência moral, que é a difamação contra a mulher. Ah, você quer sair de casa porque você quer me trair. Você quer trabalhar porque você vai arrumar outra pessoa. Isso é violência moral, né? Os xingamentos. Aí nós temos a violência sexual, que é importante falar que mesmo dentro de um relacionamento conjugal, amoroso, se um não quer é violência. Não é não. Isso, não é não. E nós temos a violência patrimonial, que é confiscar, pegar os bens da vítima, pegar os seus documentos. Pega o celular e impede de que ela ligue pra alguém. Isso. A questão dos documentos é muito marcante, porque muitas das mulheres que a gente acompanha, inclusive as que querem retornar pra outros municípios, não tem o documento porque o agressor confiscou seus documentos. Nossa, que coisa. Não, nós conseguimos, a partir do boletim de ocorrência, a gente consegue emitir a passagem pra que ela retorne, e depois, na cidade de origem, peça a segunda via dos documentos. Mas é mais moroso, demora mais, né? Com certeza. Isso. E essa é a violência patrimonial, que às vezes a mulher desconhece. Ela não sabe que o outro pegar os seus bens é violência, né? E a violência que mais nós verificamos como violência, porque a gente todo mundo vê, que é a violência física, né? Que é o que acarretou o feminicídio do final de semana, as outras tentativas recentes que nós tivemos, a violência física, né? É, o assunto é muito mais profundo do que... A gente só vê a ponta do iceberg. A gente só vê a ponta do iceberg. E a ponta do iceberg, geralmente, é o feminicídio. O cume mesmo, né? Quando já está efetivado. ... Obrigado.